Voltei e encontrei Kandak devastada com o ataque de Brainiac. Minha amada rainha estava morta. Levei o corpo abatido dela para o Poço de Lázaro para ressuscitá-la, mas minha entrada foi barrada por Haas ao Gulu. Ele ofereceu uma troca, acesso ao poço pela minha ajuda e levá-lo ao poder. Haas admirava o regime do Superman, mas achava que ele deveria ter ido mais adiante. Apesar de não simpatizar com Haas, aceitei aqueles termos. Pagarei qualquer preço para sentir o toque da minha amada esposa de novo.